josael celulares no vídeo de hoje vamos conhecer um celular por dentro temos aqui um moto g5s e essa dica vai para os iniciantes aqui temos a bateria do celular aqui está conectou de carga microfone o vibracal o que faz o celular vibrar e aqui está a biometria do aparelho o conector de bateria o conector fpc flash frontal e slot de chip câmera principal a câmera traseira câmera frontal e aqui próximo à câmera frontal temos o sensor de proximidade e aqui a placa principal do aparelho e aqui temos toda a carcaça do celular o vídeo é esse se você não é inscrito se inscreva no canal e ative o sino das notificações e